Bomba envolvendo o jornalista Léo Dias, do site Metrópolis, muito conhecido. Ele acusa, gente, um garoto de programa de ter dopado ele e também de ter roubado seus pertences. Esse garoto de programa já se pronunciou, tem um vídeo em que ele rebate as acusações do Léo Dias. É uma polêmica, gente, danada, tá? Antes, um recado rápido pra você. Prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar. Pra se inscrever aqui no canal é rápido, fácil. Pra isso, basta você clicar no famoso botão vermelho da inscrição. O famoso botãozão vermelho. Ajuda muito a gente a fazer o nosso trabalho. Minha gratidão sempre a você que tá aí do outro lado. Informação que chega, né? Informação importante. Léo Dias. Já destaca, olha só, no site InOff. Através de uma rede social, o Léo Dias acusou o garoto de programa Cadubrainer de tê-lo dopado. Olha só o que ele disse. Vou resumir aqui pra você o que esse rapaz fez comigo. Na noite da última quinta-feira, me roubou várias peças de roupas caras. Um relógio de 25 mil reais com um comparsa dele. Ou seja, teria sido uma relação a três deles. Invadiu meu celular atrás de um sistema de acessibilidade e me dopou. E não tive reação. E aí, na sequência, ele disse. No dia seguinte, veio pedir desculpas. Tomara que os pais deem um jeito. Pois há uma enorme falta de caráter nele. Se os pais não derem jeito, a justiça brasileira vai dar. Um recado simples. Afastem-se dessa pessoa. E aí, né? Através de uma rede social, esse rapaz se pronunciou. Vamos ver o que o Cadu, né? Um garoto de programa, disse a gente. Porque ele fez um after na tua casa e tem conteúdo dos meus aqui. Conteúdo dos teus aqui no meu iPhone. Eu não sei, né? Quem tem, joga. Joga aí. Eu descer no elevador com as compras que eu fiz, que eu roubei de você. Joga pra mim, vai. Você não tem não, irmão. Que posso estar o meu não. Você não tem não. Mas já eu? Já eu? Eu tava sozinho? Na mansão? Acho que não, né? Tem mais gente, né? Mas por quê? Não pegou o perfil da galera. Printou e mandou para as páginas. Ah! Porque ninguém foi afoito como eu para dizer a você o que tem aqui no meu celular seu, né? Ô, preto. Para! Outra coisa. Você tá fazendo o que disse a mim que ia fazer. Você disse que... Só mais isso pra eu tomar banho, tá? Que eu tô cansadão. Você disse que... Eu vou acabar com sua vida. Eu vou tirar tudo. Eu vou... Eu vou defamar a sua... Olha. Deixa eu te dizer uma parada. Eu sei aqui nesse Instagram quem tá contado a dedo que tá aqui. Contado a dedo que tá aqui porque gosta de mim. Contado a dedo. A maioria tá por causa da minha rola. Tá por causa do meu corpo. Das fotos que eu posto. E o pouco de beleza que eu tenho. Tá se entendendo? Então tu não vai afastar muita gente de mim. Não pode continuar mandando aí pra galera. Mande. Vai continuar mandando aí muito. Só tá aumentando mais seguidor e tá tudo certo. Tá certo? Eu vou deformar você. Eu vou... Isso você pode fazer. Tentar prejudicar... Tirar o pouco de seguidor que eu tenho. Tem um pouquinho, né? Tem um pouco de seguidor. Tem um pouquinho. Besteira isso. Ligo não. Você vai tirar... Você vai tentar... Tá tentando aí. Mas tá só aumentando. Deixa bem claro. Tentar tirar o pouco de seguidor que eu tenho. Isso você pode até tentar fazer. O que você não pode ir é pra Delay da Síria. Que o Delay da Síria... Porque eu sei que... Porque eu sei que... Que eu tô aqui... Ah, ah, ah... Não, eu não vou nem ligar pros comentários não, pô. Porque, tipo... Eu tô lançando isso desde ontem. Porque ele fez uma afeta... É isso, gente. Que esse aí é o pronunciamento do Cadu, né? Se defendendo e dizendo que tem materiais comprometedores contra o Léo Dias. Ele chega a fazer assim, né? Com o nariz. Dando a entender que provavelmente o Léo Dias, possivelmente, né? Possa ter ingerido algum tipo de droga. Lembrando que o Léo Dias, no passado, já teve problemas com isso. A gente aguarda, claro, a contra-resposta do Léo Dias diante dessa polêmica. Eu te encontro na próxima conexão.